Vamos continuando então Do exato ponto que a gente parou no vídeo anterior Então me chamo Carlos Tô trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS Tô trazendo aqui mais um vídeo Resident Evil 4 Remake, galera A Hannigan A ida Ah, então você não é tão desalmada Acho que eu devia ficar grato É, devia A gente voltou pro castelo aqui Ih, cheio de... Alguém pode me ajudar a recuperar uma joia roubada por um corvo safado? Aposto que está no linda ave É uma relíquia do nosso senhor e não pode virar brinquedinho de pássaro Vendo uma esmeralda arranhada No pátio Aquele abominável Ramon Salazar Só ver uma foto que já me dá arrepios Faça-me, por favor, dê o jeito de desfigurar o retrato dele no cômodo que aparece na foto Pode ser? Não importa como bater nele com umas coisas Pode funcionar Desfigure o retrato de Ramon Salazar Lá está a torre do relógio Aguenta firme, Ashley Quem conseguiu ver aquele começo, né? Dá uma espiada aqui, né? Ó Você começou o capítulo, não precisa salvar agora Precisa de uma maleta grande, né? Última seleção a venda aqui, extra Lixo ou luxo, não faz diferença Já o preço? Bom, é nossa escolha decidir O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro Vai ser isso? A vontade está... Sem espaço pra nada Sem espaço pra nada Boas vivas Ai, minhas costas estão me matando O tempo não pegou o trabalhozinho Nove Suas armas estão em boas mãos, parceiro Eu ajeito tudo Estamos começando a entender seu gosto, amigo Pronto Como você queria O pau de sempre Agora vamos Agora vamos Não tinha mais nenhum Um folhetinho azul aqui Esse portão O que 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 é? Aqui o portão do... Não é pra gente voltar ali, né? Agora vamos chegar em frente lá Torre do relógio Torre do relógio Cash leitado Torre do relógio Só percetas Tô percetas Olha o salazar de novo Você é mesmo persistente, senhor Kennedy Mas receio que sua jornada acabe a ti Expulsem o intruso Não vai ter rapidinho Só para gente voltar no ar Nãosama Não vai Agora vamos�ar Ser Ass Small Não vai O Isso Desculpa Então Claro Um Na Então Contra Deixa Tal Qual Não morreu com três tiros? Lá já esperando para atirar, vai escondido aqui? Ok. Barra de ouro. Que bom daqui? Ok. Corrente! Barulho de corrente! Ok. Ok. É doze? Ok. 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 Vou passar aqui Vou passar aqui Vou passar para lá A gente vai para lá então Olha Isso Beleza Granada de mão Acertou Quanto? 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 Me matou, não? Quase Ah, vai tocar o negócio Ah, fala sério Póvora Póvora Beleza Boa 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 Beleza Vamos lá. Vai passar a bola por cima? 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 Morreu, não vai incomodar mais, tá vindo a ultima eu acho né Pálvora 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 Tchau Pálvora Olha lá, lagando todo mundo, vem tu também, tá com medinho, vem E mais? Ficou uma ali embaixo Eu pego aquele debaixo ali, acho que é só descendo né Relógio extravagante Depois que eu apertar aquele ali vai vir um monte de inimigo Um elevador, bota a consideração Relógio extravagante Relógio extravagante Colocando Relógio extravagante Merda! Quem tira peso daqui? Quem tira peso? Foi mal, está ocupado. Onde estão eles? Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. O que? O que? Ashley... Que filho da puta. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Errando desse jeito também, né? Morreu. Morreu também. Só tem que andar devagarinho aqui, né? Morreu também. Só tem que andar devagarinho aqui, né? Morreu também. Morreu também. Morreu também. Morreu também. Morreu também. Morreu também. Morreu. Morreu também. Morreu também. Boas vindas Muito bem Como posso ajudar Obrigado Olha o relógio Precisa de rubi Um belo negócio Posso ajudar com algo mais O que você vê É o que eu tenho É melhor dar um O que eu tenho Jeito nas suas pendências Antes de seguir por aqui Não vai querer passar O resto Não vai querer passar Não vai querer passar Espera aí Espera aí Zito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades, oh, é uma beleza, né? Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Punisher. Ai, as costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Tem todo tipo de tranqueira no castelo do palhaço. Não serve de nada pra ele, né? Não vá acabar morrendo, hein? Não vai acabar morrendo. Não vai acabar morrendo. Um monte de pólvora Um monte que dá 5 Então, entreguei a garota a você como prometido Diga ao nosso senhor para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon Tanto, senhor Kennedy, receber a graça de Lord Sadler Você fala demais Seu vulgar, seu viraleta Vai vir chefão Vou mostrar a você O poder que meu mestre me concedeu O poder de Deus O palco está pronto para o arco final Derrote Ramon Você não passa de um fio grande no meu rodeio, senhor Kennedy Então não se empolgue demais Seu grande ato já acabou Não me inclui nessa merda de rodeio Nem me Então por que não me mostra como é um rodeio de vida Com suas ações Estou bem Aqui 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 Ótimo dançarino de bolero. Onde ele tá? Nossa, eu caí bastante agora. O que foi? O espetáculo acabou de começar. Olha, cara. Percebi que não estabelecemos a vergonha dessa. Aqui para você. Meu, já dá pra criar de fuzil. Peraí ele. Porque vamos morrer primeiro. Chegou na hora do seu ato final. Você até que nem sabe o que eu esperava para um bárbaro. E você até que não é tão ruim. Um giro da puta mofada. Engraçado. Mas vamos ver até quando sua língua fiada vai durar. Estou curioso. Mostre-me. Caiu? 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 Caiu. Caiu. Caiu? Espere? Tira. Tira. Acertou Aqui é 2 a 1 Um spray Ah, acertou de novo Corre Vou te mandar de volta ao inferno de onde venho Por que está fugindo, cão insolente? Nada, eu vou te silenciar Você se machucou, está com dor, incomodado Cuanto sofrimento, é recusivo Vamos ver, todo é porcaria aqui Não acredita Caiu? Caiu Beleza Eu te mato, eu te mato, eu te mato Fique parado Por que está olhando assim para mim? Oh, Ramon Salazar Você também é isso Tchau para ti, Ramon Salazar É, não é? Eu sei que é Maldito, 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 maldito Não tinha aberto isso aqui ainda Não tinha aberto isso aqui Não tinha aberto isso aqui Eu nunca tive Eu nunca tivesse Eu nunca tivesse Eu nunca tive O que é isso Eu nunca me Ừ Caiu? Não. Acertou? Não, vai para lá que tem outro. Dez pólvora. Não, vai para lá. Não vai deixar. Não vai deixar. Caiu? 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 Ah não, morreu. Matamos Ramon Salazar galera. Ah, consegui matar. Rouge de lábios? Vem um Rouge de lábios? Matar ele? Tchau. E agora? Não posso perder tempo. Mais um elevador. Tchau. 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 Olha só Não tem uma máquina de escrever para salvar? Bilhete Mãe de pólvora Perfeito Não vou ter que nadar então Você pode ir atrás do Krauser Merda Procurando algo? Fim do capítulo. Fim do capítulo.